Imagina você lá com sua família, aí você vai, enche de gasolina e... Gasolina, você põe o teto do carro Aí você vai lá, gasolina despejando em cima do carro, vou matar toda a família E ó, totalmente fechado Totalmente fechado E vai gasolina em cima do carro No site está escrito que é que é a gasolina e, opa, água Bom, nem pra água o senhor, que está vazando Tem a vidação de borracha, tá vendo? Tá com a borracha, mas não adianta de nada Fecha e... Lavar a água Fazendo Sem utilidade, só de enfeite O enfeite é um bom galão, bonito